Eu achava que não ia ser caro, tá ligado? Falei, faz uns móveis aí que você acha bonito aí, faz uns móveis planejados aí, vamos fazer um móvel planejado lá na sala e tal. Vamos mudar aqui a casa pra ficar mais aconchegante. Ela chegou com os orçamentos e que tipo assim, pô, só pra fazer um... Eu tinha um terceiro quarto aqui que era onde eu guardava a bagunça, aí a gente teve ideia, pô, vamos fazer um closet, vamos? Ela chegou com os orçamentos dos 20 mil reais, com um quarto que eu nem uso, que é pra guardar a bagunça. Aí foi ver o quarto lá onde a gente dorme, 50 mil, 40 mil reais. Aí fazer a sala, pô, 18 mil reais, 15 mil, pô, não, tá louca? Assim não dá, entendeu? Foi por isso que eu, pô, no final das contas, deixei ela comprar uma TV de 5K, que vira quadro. E aquele quadro, aquele quadro, aquele quadro, nunca lhe tá ligado, né? Por quê? Por que que eu não tenho quadro lá? Eu só com o controle do meu rabo. Eu só com o controle do meu rabo, ela tem um talento, que é perder o controle. Mas não é perder o controle de, tipo, ah, ela fica louca, não. De perder o controle, o controle, sabe o controle? Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, isso aqui é o controle do ar-condicionado. É o único controle que ela não conseguiu perder até agora. Na TV do quarto, ela já perdeu mais de 10 controles. Eu não tô brincando, eu não sei o que ela faz. Eu não sei o que ela faz. Eu tenho uma ideia. Tipo, um dia eu achei o controle no armário de bolacha. Um dia eu achei o controle dentro do banheiro, no armarinho do banheiro. Ela vai colocando controles em lugares inalcançáveis e ela não sabe onde ela põe. E eu não tô de brincadeira. Ela já perdeu mais de 10 controles da TV do quarto. Por que que eu sei disso? Porque eu tinha o controle. Antes dela chegar aqui, eu morava sozinho, eu tinha o controle da TV. E o controle sempre tava no lugar que eu deixava, do lado da cama. Quando ela veio morar comigo, dois anos atrás... Que lado do divórcio, porra? A gente tá falando aqui de um jeito amoroso. Quando ela veio morar comigo, há dois anos atrás... De repente, cadê o controle da TV? Ai, sumiu. Aí procura o controle, não acha. Falei, compra outro controle. Já compra uns três. Porque se sumir, vai ter os outros. Ela comprou três controles. Passado um mês, mais ou menos. Não tinha mais os três controles. Sumiu. Aí eu falei, compra mais sete, então, dessa TV. Compra sete controles. Deixar um em cada casa, pra gente nunca mais ficar sem controle na TV. Agora eu te pergunto. Onde estão meus sete controles? Que ela comprou há dois meses. Chama a Cristina Rocha pra resolver. Faz dois meses. Ela comprou sete controles da TV. Cadê os controles? Eu achei um esses dias. Embada a cama. E esse é o único controle que tem. Os outros seis, não sei o que ela faz. Não sei. Eu não sei. E não adianta, assim, nossa, procura direito. Não adianta você falar assim, nossa, procura o controle. Meu amigo, não acha. Foi um milagre eu ter achado esse controle embaixo da cama. Se não, não tinha TV. Aí ela teve a brilhante ideia. Olha como dá prejuízo as coisas, né? Ela teve a brilhante ideia agora, que agora talvez tenha resolvido o problema de, pelo menos, poder abaixar a TV, né? E desligar a TV quando a gente quer. Porque, às vezes, aconteceu o processo de perda de controle, de enfiação de controle no rabo. Acontecia durante a nossa estadia na cama. A gente chegava no quarto, ligava a TV, colocava um vídeo ali pra tocar e a gente vai dormir. A gente resolve dormir. Amor, desliga a TV. Cadê o controle? Não achava. Dormia a noite inteira com a TV lá no talo. Então, um dos dois, quando eles se irritavam, ia lá e puxava a TV da tomada. Agora, ela arrumou a brilhante ideia e prejuízo, né, como sempre, de comprar a Fire TV da Apple. É, a Amazon. Da Amazon. A Fire TV da Amazon. O que é a Fire TV? É tipo um pendrive, igual o do Google Chromecast, né? Vou virar vendedor de controle. É tipo um pendrive que você coloca na TV e a TV funciona pela Alexa. Então, eu falo, Alexa, liga a minha Fire TV. Aí, a Alexa... Eu não tô falando com você. Aí, a Alexa vai lá e liga a TV. Alexa, diminui o volume da Fire TV. Daí, a Alexa vai lá e diminui o volume da TV. Ou aumenta, tá ligado? Ou desliga. O problema é que a Alexa é uma mula, tá ligado? E quando ela não te responde assim, tipo, ela tá ligada lá. O Gasparzinho tá roubando os controles KKK. Tá ligada a Fire TV. Aí, na Alexa. Só que você pede pela... Alexa, abra o YouTube e procure Flow Podcast. Ela sempre responde. Não consegui encontrar nenhuma skill de vídeo que possa fazer isto. Aí, tá vendo? Acesse o aplicativo Alexa para gerenciar... Ela nunca faz os negócios. Então, ela prometeu pra mim... Ela prometeu pra mim que ia solucionar o problema dos controles. E não soluciona. Por quê? Porque a Fire TV, a única coisa que ela sabe fazer é ligar, desligar e aumentar e diminuir o volume. Eu ainda preciso de um controle. Pra ir lá e digitar o que eu quero. Ou colocar no que eu quero ver. Porque a Alexa é uma mula. E ela não sabe entender. E é... Procura isso no YouTube. Ela vai lá e abre o YouTube. Aí eu falo, Alexa, pelo amor de Deus. Dentro do YouTube, procura Flow Podcast. Aí o que ela responde? O que você responde, Alexa? Alexa. Procura Flow Podcast no YouTube. Não consegui encontrar... Você não consegue nada. Você nunca consegue nada. Você é a pior assistente que já existiu. Na face da Terra. Enfim. Tô nervoso, eu quero cagar. Vou deixar o Casimiro aqui falando com vocês. Faz o que quiser. O cara é muito doido isso, cara. Salve, as contas. Não resolveu o meu problema dos controles. E tu vai viajar na sequência. Pra colocar o que eu quero.